Bom dia, boa tarde, boa noite meu povo, a Aninha da Paraíba aqui de novo Gratidão a você que se inscreveu no canal, gratidão a você que dá teus likes e teus comentários Eu tava com saudade de vocês bichinhos, e era muita, não era pouca não Mas eu tô na outra estação, no meu lado profissional, e realmente tá muito corrido pra mim Certo? Mas eu não vou abandonar vocês não Porque tem dia que onde eu tô me escorando, eu tô dormindo Porque realmente eu trabalho muito mesmo, aí o tempo tá curto Mas hoje vamos fazer uma tiragem Ele ou ela, cada um se adapta à situação sexual de vocês Ele vai quebrar esse gelo, deixar o orgulho de lado e voltar a me procurar Sim ou não? Vamos embora Gratidão, gratidão, gratidão Quem responde as cartas é a minha cigana do ouro, benção minha mãe, abençoa meus dias, abençoa meus caminhos Abençoa a minha direção e o meu espaço e minha estadia e a minha estabilidade Eita, será que ele vai quebrar esse gelo? Passar por cima do orgulho dele? Porque o bicho é tinhoso O cara se acha E pior, né? Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora Quem tiver interesse em comprar o tarô da cigana do ouro No Mercado Livre tem lá o link Nesse vídeo aqui, tem um link onde você entra no Mercado Livre, tá certo? Gratidão a você que se inscreveu no canal Meu coração é todo de você, gente Mas é porque meu tempo realmente tá corrido e eu tô um pouquinho ausente Questão de arrumar mais tempo Mas infelizmente o dia só tem 24 horas Eu costumo dizer que o dia deveria ter 30 horas 30 horas, mas nós não aguentamos, né? O corpo não aguenta Ele vai quebrar esse gelo, deixar o orgulho de lado e voltar a me procurar Vinha caminhando a pé Para ver se encontrava a minha cigana de fé Vinha caminhando a pé Para ver se encontrava a minha cigana de fé Ela parou e leu minha mão E disse com toda a verdade Eu só queria saber Aonde mora pomba giracigana Mas eu queria saber Aonde mora pomba giracigana Tiragem número 1, diamante rosa Tiragem número 2, diamante azul Tiragem número 3, diamante amarelo Pausem o vídeo se achar necessário Vamos ver se esse tinhoso deixa o orgulho de lado Ou se vai levar o orgulho até o fim Porque orgulho com farinha a gente se entala Tiragem número 1, diamante amarelo Ele vai quebrar esse gelo Deixar o orgulho de lado e voltar a me procurar para a gente se entender Ou não Quem escolheu essa tiragem aqui Tiragem número 1 Eita mulher, tu tá podendo Tá poderosa Eu vejo realmente que o bicho tá pinhoso Ô bicho danado de orgulhoso Mas aqui ó Aqui eu vejo essa pessoa Deixando o orgulho de lado Quebrando o gelo e voltando a te procurar E aqui eu vejo reconciliação entre vocês E esse jogo aqui não demora muito Certo? Eu vejo que vocês devem mudar um pouco A personalidade de vocês Porque ele te acha uma pessoa Com uma personalidade muito complicada Muito difícil Ele te acha muito mandona Muito autoritária É como se você aqui quisesse mandar e dar ordem nele Ele não aceita receber ordem de ninguém Ele é uma pessoa que quer fazer as coisas do jeito dele Ele tem dificuldade Em... Como é que eu posso dizer isso? Em cumplicidade Ele quer fazer as coisas dele do jeito sozinho Vai fazendo, vai fazendo E ele não para Para refletir Que tem que combinar as coisas com você Então esse é o problema do relacionamento de vocês Que ele faz as coisas sem combinar nada Entendeu? Aí um quer mandar O outro também quer mandar E dois bicudos Fica se beijando assim E aí fica difícil O que está faltando nesse relacionamento É cumplicidade Certo? Você deve melhorar esse tipo de relacionamento Se unir mais Combinar mais as coisas um com o outro E vocês veem que vocês não são rival Não são... Não tem o que disputar aqui Quem manda mais que o outro Se ele vai quebrar o gelo E voltar a me procurar Deixando o orgulho de lado Eu vejo que sim Querida Deus te abençoe Aqui eu vejo que essa pessoa Volta para você Com toda certeza Do meu coração Vamos para tirar os dois Diamante azul Ele Vai quebrar esse gelo Deixar o orgulho de lado E voltar a me procurar Se engana duro Quem está aqui hoje respondendo Olha bem Eu vejo que tem uma terceira pessoa Aqui atrapalhando demais Esse relacionamento Tem essa reconciliação Causando obstáculos entre vocês Mas Essa terceira pessoa aqui Foi cortada da tua vida Mas ela ainda continua Nos teus caminhos E eu vejo o início de um ciclo Essa pessoa aqui Ele precisa tomar uma decisão Referente a essa pessoa Que essa pessoa Só está atrapalhando a vida dele A vida dele Depois que ele se envolveu Com essa pessoa Não vai para frente não Você anda para trás Que nem caranguejo Só que ele não quer admitir Que está errado Ele não quer admitir Que você estava certa Ele não quer admitir Que o que ele escolheu Ou decidiu Só botou ele para trás Mas lá dentro ele sabe Ele não quer admitir para você Mas lá dentro ele sabe Que só teve perdas Nesse relacionamento Que ele está tendo hoje Aqui E futuramente 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 Eu vejo o início de um ciclo Entre vocês novamente Ele vai quebrar o gelo Porque ele vai quebrar a cara Com essa pessoa Ele vai tirar essa pessoa Ele vai tomar uma decisão Dessa pessoa aqui Que está atrapalhando vocês E eu vejo reconciliação Porém não vai ser agora Vai ser mais demorado Um pouquinho Diferente do um E aqui eu vejo Que essa pessoa Vai quebrar o gelo E vai reconhecer O quanto você é importante Na vida dele Ele vai deixar o orgulho De lado E vai vir falar com você Mas não agora Isso aqui vai ser mais na frente Tá Aqui eu vejo Reconciliação entre vocês E essa terceira pessoa Aqui ele vai tomar Uma atitude E uma decisão Porque ele vem enrolando Para tomar essa decisão Porque ele não tem sentimentos Por ela O quanto tem por você não Certo Simplesmente Ele tomou uma peça Uma decisão Não foi se aventurar Com fulana Se lascou-se Porque perdeu você E tá nessa lenga-lenga Não sabe como Se livrar do outro troço Não sabe como Se reconciliar com você E tá se sentindo Perdido no meio do mundo Complicado Mas se ele vai Se ele vai Deixar Quebrar esse gelo Deixar o orgulho De lado E voltar a falar com você Sobre reconciliação Eu vejo que sim Mas primeiro Ele tem que resolver Essa pessoa Que tá atrapalhando vocês Vamos para tirar os meus três Ele vai quebrar o gelo Deixar o orgulho de lado E voltar a me procurar Eita São três perguntas Numa só Olhe bem Aqui Essa pessoa aqui Ela não pretende Quebrar o gelo Ela não pretende Tirar o orgulho dela De lado Pra ela Ela acha que tá certo Não vai procurar você Não vai atrás de você Simplesmente Essa pessoa aqui É pinhosa Até debaixo d'água Genista Que nem um cão E ele não vai ceder Pra você Aqui Você vai ter que Procurar Correr atrás Dessa pessoa Porque Se depender dele Ele não vem atrás De você Aqui eu vejo Magia separando Vocês Você tem que resolver Esse problema Aqui de magia Ver se é Trancamento de Exu Ou se é Alguma macumba Que fizeram pra tu Certo Mas aqui Você tem que resolver Um problema espiritual E você também Tem que ir atrás dele Porque Depois que resolver O problema espiritual Porque por ele Ele não vem pra você Ele prefere morrer Ali na unha Sofrer Calado Sentindo sua falta Mas Não vem atrás De você Aqui Existe Mais uma possibilidade De você Ir atrás dele Mas só depois Que resolver Esse problema espiritual Porque essa pessoa É geniosa demais Ele não 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 Baixa a crista Ele não vai Reconhecer Que está errado É hipótese Alguma Ele tem uma Personalidade Muito difícil De lidar Com ela É uma pessoa Muito complicada Se altera Com facilidade Uma hora Está de humor Outra hora Já está com outro humor Uma hora Quer Outra hora Não quer E termina Ficando naquele Não quer E se afastando De você Cada vez mais Ele prefere E se relacionar Com uma pessoa Que não tem Sentimentos Por aventura Ou alguma coisa Assim Do que reconhecer Que está errado Só para não Te dar gosto Irá a gente Vem respondida Se tiver interesse No tarot da cigana Do ouro No link desse vídeo Você vai encontrar O endereço virtual Mercado Livre Tá bom? Deus te abençoe Muita paz e luz Na tua vida Um cheiro Um oi meu povo E até a próxima De novo